Ah, mas tava com saudade, mas tava com saudade de você, viu? Aí, aí, meu... Você tava lá em Nova York, você tava no Nova York, não sabe por que lado? Aí eu senti essa falta, agora que você veio, eu fiquei feliz que você veio, você veio na minha casa. Ah, meu amigo Doni aí, ó, vim dele. Tá, só a cabeça. Tá bom, Doni? Bom, cabeça. Abraça, satisfação. Bom, cabeça. Amigo meu aí, ó, de criancinha. Nós vimos crescer aqui, ó. Daí cresceu nessa rua aqui, ó. Cabeça. Nós bagunçava nessa rua, hein, Doni? Cabeça. Não, assim, assim, ó. É, daí puxava o terror nessa rua aqui, não era? É. Jogava bet, bolinha. Jogava bet, bolinha. Videogame. Bet, bolinha. Tô vendo os caras aí, amigo meu, ó, Doni, ó. Gente boa, velho. Cabeça. Sempre moramos aqui. Um abração, Doni. Fica com Deus. Não é que eu sou assim, ó. É, não é. Eu assim, jogando bet. Eu morei aqui 38 anos. Eu tinha que entrar no muro, jogando barro, jogando barro, jogando barro, jogando barro, jogando barro. Jogando barro. Bet, bola. Barra, bolinha. Era da hora, velho. Aqui, Cabeça. Vamos ver. Tô vendo que jogaram caminhando de barro, jogando barro. Barro. É, barro. Os caras é fora. Baiano. Bom, velho. Ó, aí aqui, ó. E aí, Baiano. Tá bom, irmão? Bom. Tô gravando um vídeo aqui com o Doni. Faz quatro anos que eu não via ele. Eu fazia quatro anos. Quatro anos já sem ver o Doni. Aí, ó. Ô, Baiano. Como você tá, Doni? Bom, Bruno? Bom? Baiano faz frete. Abraça, então, Doni. Fica com Deus. Ô, cabeça, meu, velho. Tô de bom, hein. Tô de bom pra cabeça aqui, ó. Ó, o Doni é amigo meu, velho. Abração, galera. Ô, cabeça, ó, cabeça. Ô, cabeça. Ó, vamos pra você. Você volta aqui. Nós vamos dançar. Nós vamos dançar. Você volta aqui. Vai pegar isso aqui. Eu volto, volto. Bem te ver. Abraça. Tá, Jô, cabeça. Tudo de bom. Tchau, que não sai de você, viu? Amém, amém. Tá sai de você, viu? Tchau, que não sai de você.